Música Apaixonada pelo meu professor Será que... Será que ela tá tentando seduzir ele? Ah, mas eu sou bem mais bonita do que ela Não vou deixar isso barato O professor Jack vai cair nos meus encantos Ai, eu nem acredito que eu tô indo pra casa com o professor E no carro dele Ai, eu tô tão feliz Então, Malu Como é que você tá se saindo nas outras matérias? Já que na minha você vai bem mal Ah, professor Eu vou mal em todas as matérias Foi por isso que eu repeti dois anos Eu vi os meus colegas se formarem Enquanto eu ficava pra trás Esse ano eu conheci a Annie e o Noah E eu gostaria muito de me formar junto com eles Mas não sei se vai ser possível Qual é a sua faculdade, Malu? Eu demoro um pouco mais que o normal pra entender as explicações Eu só consigo entender depois da quarta explicação Então você precisa de uma atenção especial pra aprender Os professores desistem de explicar a matéria pra mim Depois que eu peço pra eles repetirem pela terceira vez Eles deveriam ter mais paciência com você Malu, você gostaria que eu te ensinasse depois da escola? Você faria isso por mim, professor? Ah, claro que sim Você precisa de ajuda E eu gostaria de te ajudar Eu gostaria sim, professor Vai ser ótimo estudar com você O professor vai me ajudar a estudar Ele é tão legal e gentil Ai, eu vou me esforçar bastante pra aprender com ele Não quero que seu tempo seja desperdiçado comigo Por isso vou fazer valer a pena Ai, a blusa ainda tem o cheiro dele Acho que não faz mal se eu ficar mais um pouquinho com ela, né? Você escreveu seu marido para um concurso da prefeitura? Por quê? Ele nem gosta de trabalhar Você deveria parar de implicar com ele Vocês deveriam se dar bem Somos uma família Como eu vou me dar bem com uma pessoa que vive nas costas dos outros? Ele nem se esforça pra trabalhar E ainda quer ser um pai de família Jack! Ele se esforça sim, ok? Ele só não tem sorte de conseguir um emprego Ok, ok Se você diz Você ainda é uma criança que não entende as responsabilidades de um adulto Pelo menos eu tenho um emprego No final de semana Vem cá Aconteceu algum milagre pra você chamar a gente pra sair? Ainda mais no sábado Ah, até você, Malu Falando assim até parece que eu não convido vocês pra sair Então, qual o motivo desse convite? Eu tenho uma notícia pra vocês A minha irmã foi fazer um concurso público pra conseguir um emprego Vocês sabem o que isso significa? Que se ela for aprovada no concurso Eu vou ficar livre dela Vem cá, essa é a E toda por causa disso Vocês devem ficar felizes por mim Mas é claro, eu tô Olha só, uhul! Eu também tenho uma notícia boa A minha detenção acabou E o professor Jack vai me ajudar a estudar pra passar de ano Por que você não pediu minha ajuda, Malu? Eu sou o mais inteligente da nossa sala, sabia? Mas eu não pedi ajuda dele, ele que se ofereceu E por que ela fazia isso? Porque ele é legal e gentil Ele passou a semana inteira me ajudando nos castigos da detenção, sabiam? Ele parece atencioso demais com você Olha, eu diria que ele gosta de você Sério, Anny? Sim, mas eu posso estar me equivocando E vai lá que ele é só gentil mesmo Eu tenho certeza absoluta que você está equivocada Ai, vamos tomar um sorvete, Anny? Eu não quero olhar pra cara do Noah que não torce pela minha felicidade Hã? O quê? Ah, não é isso, Malu É que você não me entende Que a sua felicidade sou eu Se esse cara estiver copiando a minha prova, eu vou fazer um barraco Tá olhando o quê? Ah, nada não Eu só acho que eu já te vi em algum lugar Olhando bem, acho que já te vi em algum lugar também Nos conhecemos no mercado, fomos entregar currículo Bem que você poderia me passar a resposta da pergunta 10, né? Só se você me passar a resposta da pergunta 25 Querida, eu tava olhando a fatura do cartão e a cada mês está mais cara Você poderia moderar um pouco mais nas compras? É bom você passar nessa prova e conseguir um emprego, Lorena Ou você vai se arrepender amargamente Claro, querido Acho que eu estrapalhei um pouquinho Obrigado Você tá ferrada na minha mão, Lorena Finalmente, Livre Eu tinha esquecido como é tortuoso ficar dentro de uma sala de aula E onde está a Sarah? Ela disse que viria me buscar depois da prova Eu achei que não viria Olha, com essa roupa, minha vontade é de ir embora Nem me fala, minha mãe me fez vestir as roupas dela Só pra parecer mais madura e inteligente Bem, a gente poderia passar no shopping Dá um trato nessas suas roupas velhas Tudo bem, eu tô com um cartão de crédito aqui Então vamos nessa Eu estacionei o carro da minha mãe ali na frente Vamos O que foi, amiga? Nada não Eu só tava vendo o cara que compartilhou as respostas comigo Ele tá ali do outro lado da rua com mais duas pessoas E me parece familiar Tenho certeza que você se saiu bem na prova, amor Eu espero que sim, querida Do jeito que é, deve ter errado o próprio nome Jack! Será que eu preenchi meu nome corretamente? Não dê ouvidos a ele, querido Tenho certeza que você vai ser aprovado e conseguir um emprego Não dá logo, eu tenho o que fazer Eu não sou pago pra ser motorista de vocês Ah, seu moleque! Agora que você falou, é verdade Aquele ruivo me lembra alguém Mas quem? É o Jack! Alguém falou meu nome Será que ele viu a gente? Acho que não A gente se escondeu rápido Mas caramba, hein? Quem diria que ele estaria tão lindo assim? Pra mim ele continuou o mesmo nerd de alguns anos atrás Ah, para né, Lorena? O cara tá todo lindo e forte Nem se compara com o que ele era antes na época do colégio Será que se eu for falar com ele Ele vai lembrar que a gente estudou junto? Nem pensar É claro que ele vai lembrar de você e de mim também Não faz tanto tempo assim E eu... Eu fiz algo com ele do qual eu me arrependo Alguns dias depois Malu, o que é que a gente te acompanha até a metade do caminho? Não precisa, Anny Eu vou ficar na escola Por quê? Eu vou começar a estudar com o professor, lembram? É verdade, eu tinha esquecido Vamos, Noah Eu não vou agora Vou ficar aqui com a Malu estudar Você não precisa de aula de reforço Vamos logo Tchau, amigos Amanhã mesmo teremos novos monitores na escola Os resultados do concurso público sairão hoje E alguns dos selecionados viram trabalhar aqui Eu acho que não preciso me preocupar Duvido que o meu cunhado tenha passado Só de pensar na possibilidade de trabalhar no mesmo ambiente que ele Não Isso não vai acontecer Bom, eu já vou indo Até amanhã, professor Jack Até a professora Carla Bom, eu vou pegar minhas coisas A Malu deve estar me esperando na biblioteca Não tão rápido, gracinha Hoje não tem desculpas Vamos embora juntos Sabe o que, professora Nancy? Hoje eu tô ocupada Você diz isso todos os dias Me desculpa mesmo, mas hoje não dá Até amanhã Espera 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 Dessa vez você não escapa Parabéns, minha querida Você passou no concurso Como isso é possível? Parabéns, filha Estou orgulhoso de você Você começa a trabalhar amanhã mesmo E o que? Por que assim tão rápido? Quem tem contas a pagar Tem pressa pra trabalhar Né, Lorena? Ô mãe Você sabe que ela não sabe trabalhar É uma preguiçosa de nascença Cala a boca, Noah Para de retar sua irmã E vai tirar o uniforme da escola, Noah E onde é que eu vou ter que trabalhar? Você conseguiu um estágio na escola do Noah Como monitora Hã? O que? Eu vou cuidar desse pirralho de ensino médio? Eu vou ter que aguentar a Lorena até a escola Por quê? Por quê? Calma, amor Você ainda pode conseguir um emprego Não é, mamãe? Isso, é sim Você está na lista de espera Sorte que o Jack não está aqui Senão meu genro ia sofrer nas mãos dele Já estou até vendo Quando ele descobrir que o cunhado está na lista de espera Ah Professor, tem certeza que é uma boa ideia nos escondermos aqui? É só até a professora não se parar de me seguir Maldito Ele conseguiu escapar de mim E ainda por cima está junto com aquela aluna No dia seguinte Ah, em qual porta fica a sala do diretor? Já faz alguns anos que eu estudei aqui Algumas coisas mudaram Bom, só me resta continuar procurando Professor Jack Sou eu Vamos embora juntos Pode entrar Com licença Desculpa atrapalhar Mas vocês podem me dizer onde... O que você está fazendo aqui? Eu te pergunto mesmo Vocês se conhecem? Ela é minha, é isso Eu te pergunto mesmo Eu te pergunto mesmo Eu te pergunto mesmo Eu te pergunto mesmo